A gente vivia tão feliz Nosso amor tinha raiz Nosso lar tinha calor Na cama te amei, fui amado Um casal apaixonado Que vivia por amor Não sei se foi inveja ou feitiço Você deixou tudo isso Pra viver nem sei o que Na casa que morou felicidade Hoje só resta saudade Tudo aqui lembra você Nossa casa está tão triste, amor Sua ausência quer me enlouquecer Até mesmo nossas plantas choram Me perguntam por você Nosso quarto de saudade é As paredes já não tem mais cor Senta em falta de você Mulher Junto a mim sofrem a mesma dor Tem dia que me bate uma saudade O pensamento mesmo sem querer me joga em seus braços Olhando lugares que você passava O jardim que você cuidava Oh, vida minha Tudo aqui lembra você Nossa casa está tão triste, amor Sua ausência quer me enlouquecer Até mesmo nossas plantas choram Me perguntam por você Nosso quarto de saudade é As paredes já não tem mais cor Senta em falta de você Mulher Junto a mim sofrem a mesma dor Mulher 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 Mulher